Música O que eu quero? O que tá aí em caralho? Em caralho! 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 Bo! Vô! Bo! Rap! 3! 2! 1! Rima! H! Sabe o que eu faço no instale? Malucos, vocês sabem que eu digo pra tu! Você vai me rimar, eu te mato na leste, eu juro pro goa pro sul! Vai pegar o eu falo, agora a DH, você plane! Ela também segue um relógio, hoje vai de WM! Tá entendendo, eu falo, parceiro, nesse proceder pode entrar Eu te liguei, te te cobrar, vou entender, vai ter TH Tá entendendo, meu parceiro, essa verdade é que não proceder Não me te bateu, eu faço história, eu faço cristalho, eu tenho SP Olha que vida, eu não te soco, o bairro louco E mais um salve, mas tem a TH e a cara pra fora Grima, grima, grima de 3, 2, 1, rima Cê falou que me junta pra sul, que aqui agora, né mano Cê sabe que eu tô sul sul, fica suave, né mano A rima agora em brava, eu não vou morar na sul Porque a média é minha causa Você vê pra mim, cê sabe que eu chego pra cá, tô bolando Cê sabe que mano do início é o fim Cê sabe que vai me cobrar, só que agora cê vai tomar saca Só que não te vejo devendo, cê cobra Porque sua surra vai ser pra seu lado A rima agora já perdeu, mas não se faria na hora Cê agora se fudeu, só que agora mano se afende E você já perdeu a rinha E se meu nome cabe, cê sujeito ouve o sabor Vai ser o próximo da minha lista Ah porra Vamos lá, hein Bárbara quem gostou das imas de sabor Bárbara quem gostou das imas de BH BH a zero mais perto do que nunca Da folhinha, tia E tudo que vai Volta DJ Paul DJ Adele DJ Adele Oh, 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 oh Oh, oh Nen populi sabotaje é o rap e é o funk que vocês querem ver Shulky Nen populi sabotaje é o rap e é o funk que vocês querem ver Shulky Oh, 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 oh Bota ele para, você não é escarar, você não é escarar Vou, 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 já E pego meu 100%, uma volta com o que é mais do que sentimento Cê sabe que agora você se rende, de pijama Porque sabe que cê vai dormir pra sempre Enquanto eu te notar, cê sabe que cê é idiota E eu, no quarto de uma da hora, você é a última boca Falando louco, tudo a dueme, seu moça Sinceramente mano, você não revidora Ele não é oponente, esse que eu proceder Se você não se trago ele, vou ter rimado com você Porque, volta a batalha, a mesma palhaçada Fica suave mano, eu faço improvisada Cê sabe que vamos agora, e eu sou competente Pode continuar rindo, que eu vou arrancar seu dente Não é como o meu aturo, cê sabe que agora Sempre é o futuro, cê vai perder pra mim Agora não improviso Vou difundir esse caminho Hoje eu tô aqui na zona leste, eu te mato nessa perna E hoje você que sobra BH Você sabe que é você que tá devendo cinco reais de paz Só que você tem que me pagar Agora eu te falo, eu vou te matar Tá de noite, não tá de dia Não pagou minha passota Eu vou ficar com o seu filho como garantia Eu faço meu freestyle, eu vivo mesmo Entende que aqui vou desembodando Você começou bem, você até matou rima Não esquece o flash não, hein tio Abaixa o braço, tá cansado, levanta o outro DJ Fall Repete de terceiro round de final Geral capa pra cima Geral, 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 geral Que é isso da noite Dias,겼... E o cheiroDO É ver se não sai, lá acabei atacando o bagote O que é que eu sei que há nunca vai? É escara, é escara, é escara Poupou, poupou, poupou Eu já bato em você, você sabe que eu chego rimando agora Para debater, você sabe mano, é improvisação Tô dando meu cabelo, que tem mais antes de uma mão Se você me engano, não tá aqui no cabelo Pra negar, se não te deu, não temição Se você me engano, é perfeito no conceito Se você não sabe a regra, porque você é o mentiro Se você me engano, pelo menos não tá aqui, eu vou fazer o campeão dele Tá entendendo? Eu vou de zero aqui sem te espero Minha calvície é mais estilosa que seu cabelo Então, se você me engano, se você me engano, se você me engano Arriba lá, é improvisada Isso é o melhor costume, meu Deus, eu não admiro todos Eu não admiro todos Eu não admiro Sinceramente, você sabe que você não reivindora Você sabe que você só vai gostar Falando, meu cabelo é mais um lado Esse é o caminho de rato Eu não admiro, é risada E você tá olhando pro meu cabelo, ratassada Alguém, um cheiro de hoje Alguém, um cheiro de cor Que engraçado Você sabe que seu posto é sucesso da hora Perdoa, eu não admiro, eu não tava te devendo Você sabe que eu confeito Mas enfia no seu curso e tá parede de dinheiro Ela consegue, o cabelo é zero, ela tem que pegar Não tem fácil que é brigação S&T DH Só deixando uma coisa na proposta Ah, mas se é foder, essa outra é falsa Ele vai me ver 3, 2, 1, RIMA! Não é faltar a mão, é verdadeira Mas eu faço da rima Você tá de brincadeira Cê sabe que agora é direto e azul Pega a merda, dança a soca e enfiando o dedo filme Atenção! A pontinha de vela é formadão Amiga, quem não conhece tá sem internet Com a vinha do ping, só pra soca e manguete Cê acabou se maravete E tá com a rima, não vou ser fora de moleque Cê tá ligado, babo, agora eu tô improvindo Mas você não fala que só pra cabaria Tô tudo vencido Olha que vinha até de parma Minha pedoria tá vencida, só que você também tá Cê falou que eu sou moleque Mas tu no fogo e no rap Seu dragão, aleleque, leque, leque, leque Caralho! Caralho! Que é, Ceci? Aê, bagulho é o seguinte Caralho! 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 Cê tá pensando aí que cê tá pensando sardinha Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Atenção a votação aí, meus amigos Que é graviza com calma Com calma, com calma É, com calma, com calma A CIDADE NO BRASIL